Olá, eu sou o doutor Michel Malverde, estou aqui para responder as perguntas dos telespectadores no quadro. Diz aí doutor, vamos lá? E aí doutor, ouvi dizer que insulina emagrece, é verdade? Priscila, não, não é verdade. Pelo contrário, a insulina, dependendo da situação, ela vai te fazer engordar, tá? Mas é uma coisa para deixar muito claro aqui o seguinte, a insulina, ela é um hormônio produzido pelo nosso órgão chamado pâncreas e é um hormônio que ele é anabolizante, ou seja, dependendo do momento do dia que a gente conseguir elevar a insulina, a gente vai conseguir formar com mais facilidade massa muscular. Agora entenda, se o nível de insulina estiver muito alto, grande parte do dia, isso vai sinalizar para que você aumente o percentual de gordura do seu corpo, ok? Diz aí doutor, o que eu posso fazer para diminuir o inchaço e a retenção líquida? Jéssica, algumas coisas devem ser observadas, tá? Primeiro, como está a sua ingesta de água? Segundo, como está sendo o seu sono? Se o sono está sendo de qualidade, ok? Uma coisa muito importante para melhorar essa questão da retenção de líquidos é como está também a sua alimentação. Você deve obrigatoriamente diminuir os alimentos que são inflamatórios, tá? Que são os alimentos como massas, como pães, bolos, açúcares em geral, ok? Coisa muito importante, reduzir, se você puder até parar, o consumo de bebida alcoólica também, tá? E claro, isso são coisas simples que você pode adotar no seu dia a dia. Mas se você conseguir e tiver a oportunidade de ter uma avaliação médica, será muito importante, porque aí a gente também pode avaliar como é que estão seus níveis de vitaminas, minerais, hormônios. E se for necessário, claro, a gente vai mexer em cada ponto desse para conseguir otimizar e melhorar a sua retenção de líquidos. Respondendo a pergunta do telespectador enviada por e-mail, diz aí doutor, arroba redesim.com. A Tatiana de Vila Velha. Doutor, tenho pressão baixa, posso treinar em jejum? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, Tatiana, é o seguinte. Provavelmente você deve ter a pressão chamada ótima, tá? O que que quer dizer com isso, né? Se for de 120 por 80 para baixo, ou seja, 12 por 8 para baixo, o que que é isso? 11 por 7, 10 por 6, normalmente isso aí é chamado de pressão ótima, tá? É uma pressão que é muito boa. Então, se for esse o seu caso, não tem problema nenhum você treinar em jejum, tá? Agora, uma outra coisa, talvez a sua dúvida seja que quando vai treinar em jejum, você se sinta fraca, sinta algum desconforto, tá? Então aí o que deve ser avaliado é que pode estar acontecendo alguns, vamos dizer assim, quadros de hipoglicemia, de repente durante o treino, e por isso você sinta esse mal-estar, tá? Então aí você precisa ser avaliada, ser avaliada por um médico, a gente solicitar exames e aí poder adequar o que é melhor para você, tá? Em relação à dieta, exercício e se vai ser possível ou não você treinar em jejum, ok? Se você tiver dúvidas, nos envie aqui no e-mail dizaidoutor.redesim.com ou no WhatsApp nesse número que aparece aqui embaixo. e aí